Fale mais alto. Ah, tudo bem, estou ouvindo agora. André, tudo bem? Olá, olha só. Eu andei conversando com os companheiros meus, inclusive de Cuba, do Foro São Paulo, e eu gostaria de saber qual o que é a denúncia da associação contra o Foro, porque eu não consigo entender o porquê não pode haver uma associação latino-americana para unir as Américas no futuro dos próprios latino-americanos. Ah, pode, perfeitamente, pode, perfeitamente. Já vi que você é um puxa-saco deles, mas em todo caso vou te responder. Pode, perfeitamente, não há problema algum. O único problema é o seguinte, quando você ajunta partidos legais com organizações criminosas, como por exemplo as Farc, que são o maior fornecedor de cocaína no Brasil, você está fazendo com que a política e a ilegalidade sejam a mesma coisa. Segundo, quando você emite manifestos em defesa dessas organizações criminosas, você está dando respaldo a atividade delas. Você lê a reportagem que já saíram anos atrás, a confissão do Fernandinho Beramar, de que ele anualmente trocava armas do Líbano por cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Você acha que está certo um ministro, um deputado, entrar em conversações e associações com esta gente para obter vantagens mútuas? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há 23 anos, o Foro de São Paulo não só realiza assembleias anuais, mas grupos de trabalho que se reúnem dois ou três ou quatro, por mês, em vários lugares do país. Então, transporta essas pessoas, hospeda em hotéis, faz publicações, etc, etc. e ninguém sabe de onde veio o dinheiro para fazer isso. Há 23 anos, você imagina o tamanho dessa despesa, quem pagou isso? Se for as Farc, se for as Farc, é dinheiro do narcotráfico. Se for governo brasileiro, se for governo desviado, porque você não tem uma ordem de serviço, uma nota fiscal, não tem contabilidade nenhuma. Então, terceiro, terceiro, vamos lá, peraí, terceiro. Você lê o discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro e ele diz o seguinte, fomos nós que colocamos o Hugo Chávez no poder. Então, ou seja, essa entidade, ela está interferindo, o governo de um país está interferindo diretamente na política do outro e ainda tem a cara de pau de confessar, só que ele só confessa entre amigos. Então, tem isso e muito mais coisa. Como é? Peraí, 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 peraí. Estados Unidos pode o quê? Felipe de Jesus, Felipe de Jesus, que é um titular cubano, que era meu amigo, que está no livro do Fernando Marraes, já começando todos. O cara se mantém. Do que você está falando? Ora, vocês, comunistas, vocês são tão caras de pau que vocês dizem o seguinte, o livro de comércio é a praga da humanidade. Dois minutos depois, dizem, o que está acabando com Cuba é o embargo econômico. Vocês não têm vergonha na cara? Você tem que escolher uma coisa ou outra, porra. Afinal de contas, o imperialismo prejudicava Cuba quando ele estava lá e comerciava com Cuba ou prejudica agora que parou de comerciar? Outra coisa, o embargo impede que americanos ganhem dinheiro em Cuba, mas não impede que enviem dinheiro a Cuba. E todo ano saem centenas de milhões de dólares das sete dias exilados cubanos que mandam para os seus parentes que ficaram lá e que o governo pegue uma parte. então isso tudo é uma farsa. Não há liberdade em Cuba graças aos Estados Unidos porque se eles abrirem um pouco vai ter liberdade em Cuba. Oh, quer dizer que se abrir o comércio volta a ter liberdade em Cuba? Mas já estava livre o comércio no tempo do Batista. Mas que palhaçada é esta, meu filho? Ah, porra. É que os Estados Unidos não há liberdade em Cuba porque se abrir um pouquinho você vai ter liberdade em Cuba. Se abrir um pouquinho o que acontece? Eu vou repetir para você você não está entendendo. Quer dizer que se abrir o comércio com Cuba acaba a ditadura. Mas não tinha livre comércio antes, porra. Acaba a repressão. Não é repressão porque é o título que o Carlos não dá para lá. Um momento. Cuba tem comércio com todos os países do mundo só não tem com os Estados Unidos. Mas você não deu o livro. Não, eu não li esse livro de fato mas eu sei alguma coisa a respeito e esse sociólogo não sabe nada. está mentindo. Dizer que o embargo econômico é que causa a ditadura em Cuba olha, primeiro o embargo econômico foi posterior à ditadura. Ele veio por causa da ditadura e não a ditadura por causa do embargo. Segundo, o livro de comércio existia antes da revolução e da tomada do poder pelos comunistas. Então você não pode reclamar e dizer que é a falta de livro de comércio que cria a nossa ditadura. Por quê? Vocês fizeram a revolução da ditadura contra o livro de comércio porra. Sangreta compara o morticínio no tempo do Batista com o que veio depois porra. Meu Deus do céu. Não, está documentado. Está documentado sim. Está documentado que o governo Fidel Castro está responsável pela morte pelo menos cem mil pessoas. Veja o livro do historiador americano da coleção grande. Estou vendo tudo o que vai se fazer lá e como se dá a revolução. Aquele livro que você... O livro do John que eu estou falando aqui. John o quê? E a referência. Aquele livro foi o outro. Escuta, meu filho, mas essa coisa está documentada em centenas de livros. Está documentada em centenas de livros. Por que você acha que a quinta parte da população cubana fugiu de lá? Eram todos ladrões e capitalistas? Se tivesse tanto capitalista em Cuba, como seria o país mais rico da América Latina? Isso tudo. Após a revolução, o barulho do marcado foi o Cigal Castro. Peraí, eu não entendi. Eu vou dar tempo para você repetir. Repita. O processo de alfabeto da mão com os cubanos foi através do programa do Cigal Castro. Mentira, mentira, mentira. Cuba já quase não tinha analfabeto no tempo do Batista. Isto é mentira. Isto é mentira. Cuba era a quarta economia da América Latina. Hoje é a vigésima quarta. Cuba praticamente não tinha analfabeto. Está certo? Cuba tinha relações cultuais com o mundo inteiro. Está certo? E Cuba era um lugar onde as pessoas iam, queriam ir para Cuba, não fugir de Cuba. você não quer ver? Não, para escravizar. Ah, os caras iam lá para escravizar? E hoje, meu filho, onde você vai e praticamente todas as mulheres cubanas se oferecem a você por um mato de cigarro por um sanduíche? Ora, meu Deus do céu. O cara vem dizer que não tem prostituição. Não, não tem prostituição profissional, por quê? Todas as mulheres são prostitutas extra-oficialmente. Está certo? É uma miséria absolutamente indescritível. É uma coisa abjeta. Como é? Olha, eu conheço o Fernando Moraes desde antes de você nascer. O Fernando Moraes é um espírito muito simpático, mas é um embrulhão formidável. Formidável, está dizendo? E é um cara que sempre teve interesse nisso, ganhou muito dinheiro com Cuba, ganhou muito dinheiro com o comunismo, vive disso. O Fernando Moraes a credibilidade dele é zero. Ele pega aquele livro de uma Olga, mostra como se fosse uma militante coitadinha, quando na verdade era um agente do Serviço Secreto Militar Soviético e ele oculta isso aí. E tem muitas outras mentiras. O Serviço Secreto era o caso da ditadura brasileira que já fala que não tinha nada sem menar autista, mas tinha, sim. E a censura toda. Meu filho, você vai me ensinar alguma coisa a respeito de censura? Eu trabalhava nessa época no jornal, o jornal mais censurado. Mais censurado. Você não sabe merda nenhuma a esse a respeito. Então, em primeiro lugar, o censor nem mesmo era permitido que entrasse na redação. Ele ficava numa mesinha na portaria. Ele, de vez em quando, cortava uma notícia que era liberada uma ou duas semanas depois. Isso era o máximo de censura que tinha. Só havia censura com relação a notícias relativas à guerrilha que era para não atrapalhar a investigação. Opiniões jamais foram censuradas. eu estava lá, eu vi. Se você quer saber, não quer dizer que fosse uma delícia, porque eu vivia com o cu na mão ali de que, quando se fechava, fechava a página para mandar para a oficina, a gente ia para casa pensando, porra, amanhã vão apreender em edição porque eu deixei passar alguma coisa que não era para deixar. era essa angústia todo dia. Mas não tem comparação com o que é Cuba, meu filho. Havia jornais livres, havia... Você pega a imprensa, chamada imprensa nanique, você tinha mais de 30 jornais de esquerda semanários circulando livremente durante anos. E aí, o Ani Sanchez, ela fala o que quiser em Cuba e está andando para lá e para cá. Como é? Na falta de liberdade. O Ani Sanchez está perseguida para caralho, você mesmo perseguiu, a parte que você foi lá e foi lá jogar tomate nela. E outra coisa, a Ani Sanchez, ela não é exatamente oposição. Ela é uma pessoa que tem a posição privilegiada, ela é oposição consentida, mas está cheia de gente na cadeia. Está cheia de gente na cadeia. Leia o blog Nota Latina e você vai ver os nomes de todos eles. E chega, vai, vai. Ele me encheu o saco. Você é um moleque besta comunista, porra. Não ouve, não lê nada. Ele vem me citar como fonte. O Fernando Moraes, puta que pariu. O Fernando Moraes não é um historiador. O Fernando Moraes é um propagandista do comunismo, porra. É um homem que vive disso há muitos anos. É um sujeito muito simpático, muito agradável, mas que é um embrulhão, é, porra. Ele sabe que eu penso isso dele.